Vamos falar agora sobre um crime acontecido aqui na cidade, um autônomo identificado como Antônio Edinaldo Rodrigues, ele tinha 39 anos, morreu vítima de golpes de faca ao ter interrompido uma briga com a sua companheira. Esse crime aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem no Conjunto Joás Souza, bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. Segundo informações da polícia, Antônio Rodrigues estava agredindo a companheira quando um dos moradores testemunhou o ocorrido e o matou. O casal estaria ingerindo bebida alcoólica em um bar próximo à paróquia Frei Galvão quando o morador ouviu essa confusão e foi para fora da casa tentar impedir que a mulher fosse agredida. O morador, que não teve o nome revelado, saiu de casa com uma faca e Antônio tentou agredi-lo, mas foi ferido e morreu. Segundo a polícia, Antônio e a companheira tinham um relacionamento conturbado e essa não teria sido a primeira agressão dele contra a mulher. O autor do homicídio não havia sido localizado até o fechamento desta edição.